Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Na vida, enfrentamos desafios e adversidades que nos testam até os limites mais profundos. Mas é justamente nesses momentos de dificuldade que a nossa resiliência e capacidade de superação brilham mais intensamente. Resiliência é a habilidade de se adaptar, de se curvar sem quebrar, de encontrar forças mesmo quando tudo parece estar contra nós. É a convicção de que podemos superar qualquer obstáculo, por mais árduo que possa parecer. Você é mais forte do que imagina. Dentro de você reside uma força inabalável. Capaz de enfrentar tempestades e emergir ainda mais resiliente. Seja como o bambu que se curva ao vento, mas jamais se quebra. Os desafios podem parecer montanhas intransponíveis, mas acredite, você tem a força necessária para escalá-las. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Não se limite pelo que os outros dizem ou pensam. As opiniões alheias são apenas ruídos passageiros. Mantenha o foco na sua jornada de superação, pois somente você conhece o seu potencial e a sua capacidade de alcançar grandes feitos. Não tenha medo de falhar. O fracasso não é o fim, mas sim um aprendizado valioso. Cada tropeço é uma oportunidade de se levantar e seguir em frente com mais determinação. Lembre-se, os maiores vencedores são aqueles que perseveram mesmo diante das adversidades. Você é capaz de transformar os momentos difíceis em degraus para o sucesso. O poder está em suas mãos. Acredite em si mesmo e persista, mesmo quando tudo parecer perdido. Liberte-se das amarras do passado. O que importa é o presente e as possibilidades que lhe oferece. Crie uma visão clara do futuro que deseja e dê passos firmes em direção a ele. Não deixe que o passado o defina, pois você é muito mais do que suas experiências anteriores. Você é uma pessoa incrível, com habilidades e talentos únicos. Acredite em suas capacidades e siga em frente com coragem e determinação. O mundo está pronto para testemunhar a sua grandeza. Abrace a resiliência, a superação e a força que habita em seu ser. Seja ousado em suas ações. Desafie-se e nunca desista. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade de se levantar e perseguir seus sonhos. Então erga a cabeça, respire fundo e avance com a convicção de que você é capaz de superar qualquer desafio. Deixe a sua resiliência brilhar, pois é através dela que você alcançará a grandiosidade que nasceu para conquistar. Acredite em si mesmo e seja imparável. E sempre que precisar de uma força, eu estarei aqui. Sou Nando Pinheiro, a voz da motivação. Está na hora de levar sua mensagem ao próximo nível. Acesse nandopinheiro.com agora e tenha a voz impactante do Nando Pinheiro gravando para sua marca, empresa ou evento. Não perca essa oportunidade. Acesse nandopinheiro.com agora e tenha a oportunidade. Acesse nandopinheiro.com agora e tenha a oportunidade.